Um motorista tirou a carteira B, depois de um ano, tirou a carteira C. A categoria C, significa, caderninha muriçoca, pronto falei. Ele tinha uma grana guardada, e compra uma muriçoca 1620. A bicha era da cor de chumbo, mas como eu não conheço bem de inseto, acho que era um chikungunya mesmo. Ele deixou a bicha top, mais enfeitada do que um burro de cigano. Já compra os equipamentos obrigatórios, de um bom muriçoqueiro profissional, que são. O escapamento que pia, deixa a traseira no céu, e a frente no inferno, colocou o sofá a cama, colocou as quatro rodas de alumínio na traseira mas com uns pneus estranho, era tudo 295. Coloque um foguinho na bunda da bicha, e mais um letreiro digital no para-brisa com a frase piscando, acelera a muriçoca. No lameirão, escreveu, verdureiro ser moligno. Pronto na cabecinha dele, estava a coisa mais linda do mundo. Depois de pronto, pregou o pau a puxar frutas, para o nordeste. Certa vez, ao passar por Uba, Minas Gerais, e arranja uma namorada. Ela filha de sitiante, achou que estava montado na grana. Quando ele estava voltando de Petrolina, no Pernambuco, carregado de melão, ele para no posto Faizão, na desvisa alegre, e chama a namorada no WhatsApp. Ela disse que o pai, queria conhecer ele. O pai dela era um sitiante, daqueles ignorantes, e tinha um eslogan, Comigo assim, comor do meu pirão, leva do meu citoral. Vai vendo o estilo de velho. Ele tinha um 710, e fazia frete só na região, era um caminhoneiro rural. É quando a filha fala para o pai. O pai, hoje vou apresentar, meu namorado. Ele vem almoçar aqui no sítio, com a gente. Minha filha, me falei uma coisa. Ele é fazendairo, ou comerciante? A pai, ele não é fazendeiro, mas pode-se dizer, que ele, é bem dizer um comerciante. Mas como assim minha filha? Ele mete a jiboia nos tanques nos bitrens, pegar as lanternas de L e a D, e negocia. E também, negocia estepe de carretas e muriçoca bombada, então bem dizer, é um comerciante. Mas ele atua em que área minha filha? Ah pai, eu não sou de esconder nada, é o muriçoqueiro mesmo pronto, falei. Virgem Maria minha filha, então deixa eu esconder o 710 no mato, para não ter perigo de sumir nada. O motorista manda lavar a muriçoca, para chegar lindona toda, e chegar cheio de moral no sítio. É quando aquela muriçoca verdureira, aponta na estrada do sítio, com aquele piado de escapamento no meio do mundo. O véio se assustou, pensando que era uma praga de inseto, que estava invadindo sua lavoura, já passa a mão no pulverizador, joga no lombo, é quando a filha fala. Calma pai, é a muriçoca do meu namorado. Então ele chega, com as roupas tradicionais de um caminhoneiro jovem, que são uma camisa faltando as mangas, um boné para trás da rota meia a meia, uma calça faltando a metade, uma estatuagem para o lombo, uns brincos para as orelhas, e um óculos de plástico, com a lente esquerda riscada. Ele chega para a muriçoca, achando que estava colocando moral no pedaço, o sítioante fala. Mas que macacada é essa que você fez nesse caminhão moço? É aí coroa, tudo dentro. Eu sou seu novo gênero, acho que vamos se dar bem, estar ligado vem. Então tiozinho, não é macacada, a bicha está top, só no sapatinho. É quando o sítioante, fala para o motorista ser moligno. Rapaz, quer um conselho, pega essa bosta sua, e suma da minha frente, antes pica o pé no seu cu já, seu filho de uma roca e fuça. Aliás, não vai embora, fica aí mesmo, que eu vou fazer uma coisa, que eu sempre tive vontade de fazer. Filha pega para o meu bacamarte, a póvora, e umas porcas de roda, para colocar dentro. Hoje eu quero destruir uma muriçoca na bala, e chega a pimba de boi, no lombo de um motorista hoje. O motorista da muriçoca verdureiro, montou na bicha, e deu linha para a pita e pensou. Tá louco cachoeira, que velho louco de tudo, tem base em um trem desse não. O sítioante, fala para a filha. Minha filha, você poderá já um presidiário, até mesmo um borracheiro para namorar, mas não me arranja outra peste de um muriçocairo como dor de prego desse não, pelo amor de Deus. Minha filha, você poderá usar uma pita e pensou.